Antônio Fagundes aparece de cadeira de rodas e preocupa a todos Um dos atores mais queridos da TV brasileira, Antônio Fagundes aparece de cadeira de rodas no carnaval no Rio de Janeiro e muitos ficaram se perguntando Por que ele está de cadeira de rodas? O que aconteceu? A resposta para tudo isso foi revelado no Instagram do ator, que diz assim Antônio Fagundes e Grazi Massafera voltam a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde gravaram as cenas de Bom Sucesso, a próxima novela da Sete Nesta terça-feira 4, durante a passagem pela avenida, Grazi sambou ao lado do personagem de Fagundes e ainda sentou no colo do veterano, que estava com uma cadeira de rodas por conta de seu personagem, então a informação que temos é que ele está de cadeira de rodas por conta de seu personagem, então o que deu para entender é que ele está fazendo um personagem que usa cadeira de rodas, não é que o ator mesmo esteja de cadeira de rodas, é o personagem da novela que ele está vivendo que usa cadeira de rodas, e não é o ator.